Foi a minha primeira vez Latiado É mais Termina, vou te falar Tá bom, foi a minha primeira vida Eu te quero, vem comigo Foi a minha primeira vida Foi amor, é de ver Eu sei, foi a minha primeira vida Seu olhar, sua boca É bom, foi a minha primeira vez Quando eu te avisei pela primeira vez Perdi o meu sentido quase louco e pequeno Seus olhos brilhavam como um diamante Me apaixonei naquele mesmo instante O que você faz comigo eu não consigo entender Como eu fui me honrar Pra te conhecer no coração dos farôs Só querei trocar uma chance pra poder te dizer O que o homem sente Tentei te falar o que eu sinto por você Se eu me falava, mas é difícil de dizer Porque com as palavras eu fiquei Engraçado como tinha de falar Eu estava apaixonado Não vou te deixar sair da minha vida Vou mostrar pra ti Que é a boa primeira vida Eu quis andar com tanto carinho Eu quero ter você Fique agora comigo Vou me expressar, vou te declarar Porque te quero Vem me amar Vou me expressar, vou te declarar Porque eu te declarar, vou te declarar Porque eu te declarar, vou te declarar Seu olhar, sua boca É bom, sua primeira vista Quando eu te avisei pela primeira vez Seja em meu sentido eu quase louco fiquei Seus olhos me olhavam como um puro diamante Me apaixonei naquele mesmo instante Você faz comigo eu não consigo entender Como eu fui me demorar Pra te conhecer no coração dos farôs Só querendo uma chance pra você Te dizer o que o homem sente Tentei te falar o que eu sinto por você Tinha no palmo mas é difícil de dizer Porque com as palavras eu fiquei Engraçado como tinha de falar Eu estava apaixonado Não vou te deixar sair da minha vida Vou mostrar pra ti Que é a boa primeira vista Vou te dar com tanto carinho Eu quero ter você Fique agora comigo Vou me expressar Vou te declarar Porque eu te quero Ei, vem me amar Vou me expressar Vou te declarar Porque eu te quero Ei, vem me amar Ei, vida Vou te falar Tá bom Foi a boa primeira vista Eu te quero Vem comigo Mas é bom Foi a boa primeira vista Foi a boa É desejo Eu sei Foi a boa primeira vista Seu olhar Sua boca É bom Foi a boa primeira vista Quando eu olhei pra ti Seu amor Que eu não vou olhar Você olhou pra mim Arrepiou até minha alma Posso até falar Mas muita gente não acredita Que quando eu te avisei Foi a boa primeira vista Seu rosto glamouroso Eu só pensava em doutrar Seus olhos tão vazios Eu só pensava em beijar Violina majestosa Eu te quero Só pra mim Mil e uma noites Entrada e sem fim Luto proitivo Luto já viram É bem Tanto com você Mas é desejo É se ficar junto Sei lá Se for até casar Foi a boa primeira vista Você me fez apaixonar Até ficando longe O amor continua Fazer te perder Onde São Paulo A Lua Deus é maravilhoso Tua gente já sabia Se me querida Você é minha vida Ela é perfeita Eu vou dizer qual é que é Só pode fazer real Cata de mulher Ela é perfeita Eu vou dizer qual é que é Só pode fazer real Cata de mulher Ei amiga Vou te falar Amor Foi a boa primeira vista Eu te quero Vem comigo Você é bom Foi a boa primeira vista Foi amor É desejo Eu sei Foi a boa primeira vista Eu olhar Tua boca É bom Foi a boa primeira vista Minha vida voltou Depois de te conhecer Eu adoro Eu sou um céu O poder sem você Nesse canto e amor Que só tem a aumentar São tudo os vestes Pra te declarar Você é tão lindo Com esse seu rio Só tem coisa reflete No canto de rio Minha toda hora Eu penso em você Estou apaixonado Como é, vou te conhecer Mas todo esse visor Eu tenho que ver sem rio Meu voz parece um quadro Mas só o ponto de rio O ator gostomado É teu primeiro beijo Meu amor Onde vou Eu te quero Eu te desejo Eu tô Eu tô Eu tô te querendo Eu adoro Eu não é neto Você me dominou Você não está no pensamento Agora por favor Diga que sim Venha comigo Venha ser feliz Eu sei Só tem mais ninguém que acredita Mas com você Foi a boa primeira vista Porque eu te quero Não sei se você acredita Mas com você Foi a boa primeira vista Minha vida Vou te falar Tá bom Foi a boa primeira vista Eu te quero Vem comigo Mas é bom Foi a boa primeira vista Foi amor É desejo Eu sei Foi a boa primeira vista Eu te quero Eu te quero Sua boca É bom Foi a boa primeira vista